Gente, agora uma notícia triste. Morreu ontem o padre Andrei Nicioli, de 38 anos de idade, natural de Jacutinga, interior de Minas Gerais. O religioso estava internado desde o final de julho para um transplante de medula óssea para a cura de uma pré-leucemia, descoberta em fevereiro deste ano. Depois de realizar o procedimento, no dia 3 de agosto, ele continua internado em um hospital de São Paulo devido a uma infecção por uma bactéria. Infelizmente, não resistiu. Ele era vigário da paróquia São José Operário, em Pouso Alegre, também no interior de Minas, e além de padre, era jornalista. Nessa terça-feira, o corpo do padre Andrei foi velado durante toda a manhã na Igreja Matriz de Santo Antônio de Jacutinga, onde parentes e amigos puderam se despedir e enterrar no cemitério municipal da mesma cidade.